o ciclo convencional ou ciclo é assim que que você que que você vê em relação a resultados e o que que você vê em relação a segurança bom vamos partir é com relação a resultado é óbvio que você utilizar uma dosagem vamos supor que seja um gráfico é área sob a curva eu vou utilizar por mais tempo um blast and cruise né então eu vou utilizar uma dosagem muito supra fisiológica e depois eu vou voltar utilizando no máximo na melhor das hipóteses uma dosagem fisiológica só que eu vou utilizar isso de uma maneira continuada então durante um ano eu tenho muito mais quantidade que eu utilizei de esteroide anabólico é diferente de usar talvez períodos intermitentes mas qual que é o objetivo do período intermitente é talvez você reverter algumas alterações que podem ter sido por conta dos esteroides baixar o HDL eventualmente subir o LDL eventualmente subir um pouco as enzimas hepáticas então você usa durante um período faz uma TPC usa durante um período faz uma TPC você fazer um washout da substância qual que é da onde vem esse raciocínio da maioria dos estudos serem entre oito e dezesseis semanas e neste período eu ter uma segurança clínica adequada nesse período sem grandes efeitos colaterais agora se eu pegar isso aqui e usar continuadamente eu não sei o efeito talvez ele possa ser danoso então eu usar em períodos de maneira intermitente controlando vários fatores talvez seja menos arriscado do que se eu usar continuadamente né qual que é qual que é a ideia mais ou menos do Blast Incruise mesmo se no final da soma vamos imaginar que no final de um ano a quantidade total que você usou fosse a mesma tanto no Blast Incruise quanto no ciclo convencional mesmo se essa dosagem fosse nivelada ou igualada ainda fazer ciclos convencionais parar você tem uma possibilidade de você reverter algumas coisas né um risco para a saúde é menor talvez o resultado eu acredite que seja maior no uso continuado né uso continuado não tem jeito agora é qual que é o problema do Blast Incruise né falou que nem se você tivesse uma velocidade da estrada que a velocidade é 100 km por hora no Blast você vai usar vai andar 220 você tá correndo aí você vai no e você tira e vai a 160 cara mas você continua correndo entendeu você continua acima da velocidade o problema do ciclo convencional é que você vai a 250 e depois você anda 60 né o problema é isso né assim as pessoas acreditam que e falam muito isso né Ah mas você não segura tudo não você não vai segurar você vai perder parte da massa muscular o que acontece é que se você simplesmente parar de usar larga a mão e a sua testa for lá no pé você é um hipogonádico o hipogonádico que o seu eixo está inibido ele vai ter um tempo de demora para voltar então talvez por isso usar uma testosterona em gel nesse período até você fazer um descenso então enquanto você vai estimulando com clomifeno com HCG para voltar ao normal mas fato é 100% do que você ganhou não existe a possibilidade de você reter alguma massa muscular você vai perder agora se você perder tudo que você ganhou no ciclo você perdeu tem alguma coisa errada aí será que você não consegue reter absolutamente nada do que você ganhou tem alguma coisa muito errada aí porque você tem que manter certo não tem como assim então ou seja talvez você tenha uma perda de massa muscular muito exagerada que talvez o que é muito comum que é o caso justamente de que o cara para de usar não faz ali uma tpc adequada testo vai lá no pé e ele fica três quatro meses com a testo lá no pé e cara o hipogonádico vai perder muito mais massa muscular então geralmente é por isso é uma tpc feita de uma maneira errada né mas até tpc é polêmico não é assim tem gente que que não acredita tem gente que não faz direito então é isso que tá falando tem gente que não faz direito tem gente que não faz toma sempre mas é isso que está falando justamente porque o protocolo para estética não existe um protocolo né então eu tenho vários estudos de recomendação né de como você recuperar um eixo adequadamente né então alguns medicamentos por exemplo clomifeno o HCG né o HCG ele é um mimético ou seja ele parece muito com o LH então ele já age diretamente no testículo o clomifeno já vai agir na hipófise para liberar o LH para agir no testículo é uma via indireta né então é são medicamentos que podem até ser usados de maneira complementar né mas às vezes não são é justamente por isso o clomifeno ele vai estimular o seu eixo talvez voltar melhor o HCG ele tem uma ação mais direta então tem uma atrofia testicular mais importante o HCG talvez ele tenha mais ação testicular do que propriamente dito clomifeno então não é uma questão de acreditar o LH o clomifeno funciona eu tenho pacientes que são hipogonádicos e que eu uso clomifeno que ele aumenta a testa e isso é mais do que comprovado pacientes pós ciclo que eu uso clomifeno voltam a testosterona também é normal na maioria dos casos obviamente então não é não é uma coisa tipo acredito que funciona ou não não funciona funciona para você recuperar talvez você não consiga recuperar plenamente 100% em todas as pessoas E aí Obrigado.